Olá Guarabira, estamos dando prosseguimento ao tratamento visual com as nossas crianças. Hoje serão atendidas 50 crianças de todas as escolas, zona urbana e zona rural. Hoje são 50, mas a gente vai dar continuidade. Já foi feito o cadastramento de todas as crianças da rede municipal que precise desse cuidado visual. Volta para a escola, vendo mais, aprendendo mais, que é o mais importante. Não só as crianças, mas também os adultos. Já fizemos a medição de mais de 80 pessoas. Hoje já vamos começar a entregar propriamente os óculos com as lentes, né? E vamos dar continuidade a todos que fizeram o cadastramento no Centro da Visão. Importantíssima essa ação e tudo isso que a gente está fazendo. Cuidado com a visão da população do Guarabira. Vamos continuar trabalhando nessa cidade maravilhosa, onde o trabalho não para e não vai parar. Tchau!